Chega aí, chega aí, entra aí, entra aí, entra aí no carro, entra aí no carro! No time to explain, get on the car! Onde, que carro? Eu tô no C. Porra, seu idiota, tava do seu lado. Tava não. Tava sim, você é problema... Tava não. Você é problemático. Problemático, sim, é você. Sim, é você. Sim, é você. Eu tava vendo você atirando nada ainda, cara. Não veio usar essa desculpa de carro aonde, Z. No meu cu, ó. F***. Onde, cara? Eu não tô te vendo mais. Escolha você na causa da quebrada! Me revive, me revive, eu tô do seu lado, eu tô do seu lado, me revive. Me revive, eu tô do seu lado, cara! Tá, 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 tá. Me revive, eu tô do seu lado! Ah, droga, a gente morreu junto. Ah, droga, a gente morreu junto. Ah, droga, eu tô do seu lado, 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 eu tô do seu lado. LADRÃO! Você vai quebrar meu tanque, você não sabe me pilotar, sai daí! Sai daí! Sai daí! Você vai quebrar o tanque! SAI! Tô dando tipo os caras... Ei ô piloto! Vambora! Vambora! Pegando o cara lá na like a boss! Ganhamos! Sabe o que fez a gente ganhar? A minha excelente digibilidade, rapaz! É, digibilidade! Digibilidade! Libiricidade! Ah, tanto faz! Me busca aqui, abre um lugar, abre um lugar! Não, não, não! Nada de me derrubar! Entra você aqui cara, entra você! Eu tô longe cara! Fiquei na base! Cara, quando você renascer em mim cara? Eu tô vivo! Ah tá! Eu tô indo te buscar, na verdade eu tô indo crashar o meu helicóptero em algum lugar que não seja esse que atavento gigante! Não! Vem pra cê, vem pra cê! Vem pra cê! Vem pra cê! Vem pra cê! Ai! Que erai! Morri! Você cometeu sua side cara! Sabe como é que é né cara? A gente pulou umas aulinhas de voo... Oi! Sai desta merda! Vamos catar alguma coisa pra andar? Eu ia falar uma coisa pra comer, mas tudo bem! Tá bom! Vamo comer então gente! Tem um mcdonalds logo aí! Não cara! É mcdonalds cara! Burger King! Tá bom! Maverick, você é uma alface gigante! Eu vou preferir comer você do que o Maverick! Seilek! Eu não sou uma alface e nada de me comer! Sim você é uma alface! Eu não gosto dessa história de você ficar atrás de mim, eu já te falei isso no tipo do CSGO Eu vou usar a minha faca pra cortar o seu alface SAI! AAAA! Mas Verick, já que tu tá com tanta fome assim, pega o capim do chão AAAA! Tem capim no chão, ó AAAA! Seu sniper é gordinho AAAA!